Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e enfim vamos iniciar a nossa série de Satisfactory. Depois de muito tempo relutando para iniciar a série, eu resolvi começar uma série, eu escolhi o deserto, porque eu prefiro o deserto, eu já conheço o deserto bem, vai ser bacana, vai ser legal e qual o objetivo dessa série? Ela vai ser meio que um tutorial, por que não? Porque já tenho um bom conhecimento aí do jogo, são mais de 200 horas de jogada e posso passar algumas coisinhas aí para vocês e também vamos desenvolver, quem sabe aí alguns layouts diferenciados aí, né, para o jogo, tá? Vamos começar aqui com o basicão, né, que é removendo aqui nossa base e a primeira coisa de tudo é encontrar um bom lugar para iniciar o jogo, tá? Para quem é iniciante no jogo, é meio complicado falar isso, né, porque o cara acabou de começar, não sabe nada, né e tal, mas tem vários, deixa eu abaixar o som dessa mulher falando, opções, áudio, volume do diálogo, fica quieta, obrigado, vou tirar a música do jogo também, ah, já tá sem música, beleza, porque a música do jogo é muito chato, depois eu coloco uma música de fundo, pronto, beleza. Aqui a gente tem uma reserva de calcário, minério, normal, tá? Dessa região aqui de início do deserto, é a única mina mais próxima, assim, que o minério é normal, tá? O restante aqui dessa área aqui é tudo puro, tá? E não tem pouco, tá? Deixa eu pegar aqui bastante material aqui, que eu já acostumei a não pegar material, né, e no começo do jogo é importante pegar material. Esse ponto aqui, ele é muito bom para iniciar uma base, tá? Aqui no deserto aqui, tá? Pelo menos eu vou falar com conhecimento de causa aqui no deserto, tá? A partir desse ponto aqui que a gente vai criar a base, tá? A gente tem acesso a praticamente todos os recursos do jogo, praticamente, praticamente todos os recursos estão disponíveis aqui. Ela tá mandando eu equipar a pistola aqui, se eu não equipar ela não vai, eu não posso continuar com o tutorial ali de início do jogo, tá? Então é essencial que você encontre um bom lugar para iniciar a sua base, tá? De preferência próximo ao ferro, né? Claro, ferro e ao cobre. Deixa eu matar esses bichos aqui, que senão eles vão... Eu tava pensando aqui, acho que a melhor estratégia para matar esses bichos chatos aqui é... É ficar parado quando depois de correr um tempinho. Tipo, você correu, eles vão vir para cima e aí você bate neles, porque eles ficaram muito chatos depois que saiu o early access do jogo, né? Eles eram um pouquinho mais burros antes. Aí, o pau que eu tomei aqui desses aqui, ó. Aí, pronto. Virou uma carapaça aqui. Tá vendo? Esse ponto aqui, ó, tem uma mina de minério puro aqui e tem outra mina de minério puro aqui de ferro, tá? Só para começar. Tem um bichinho chato ali. Você vê? Vou pegar mais coisa aqui. Indo aqui nessa direção ainda, em linha reta. Bora, 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 bora. Ali próximo àquelas árvores ali, ó, tá vendo? Tem mais um... Tem mais um enxame ali. Tá vendo? Eu vou tentar perder menos vida dessa vez. E se eu não morrer já logo de cara aqui, né? Na série. Eu vou tentar cortar as partes chatas o máximo que eu puder, tá? Ah, bicho chato. Ué, tomei dois hit. O problema é a distância desse... Dessa porcaria dessa arma aqui, né? Aí. Olha. Boa. Beleza. E aqui a gente tem uma mina de cobre puro, tá? A mina de cobre puro aqui. Ali tem duas minas de ferro puro. E subindo aqui, ó... Pegar um pouquinho de coisa aqui. Quanto mais folha eu pegar aqui no início aqui, é melhor. Tem essa bela paisagem aqui. E a proposta, a paisagem do jogo é muito bonita, né? Diga-se de passagem. E aqui nós temos outra mina de ferro puro, tá? Então são três minas de ferro puro. Caramba, mais bicho aqui. Toma. Toma. Esse eu matei sem tomar nenhum dano. Vem cá. Ai, miserável. Cadê esse vagabundo? Tá atrás de mim, né? Vou ficar parado. Deu ruim. Pera aí. Toma. Ah, não. Que bicho miserável. Pronto. A vida foi que foi, né? Vamos comer aqui um... Um negocinho aqui. Melhor manter a vida cheia. Ok. Então, recapitulando. Ali embaixo, são duas minas de ferro puro, tá? Aqui é uma mina... Olha essa. Aqui é uma mina de cobre puro, tá? E aqui em cima é uma mina de ferro puro. Tá, Marcelo. Mas e o restante dos recursos? Subindo essa montanha nessa direção, ali em cima ali, tem duas minas de carvão puro. Tá, duas. Uma só é mais que o suficiente, tá? Mas tem duas. E... Indo nessa direção aqui, linha reta, ali em cima daquela montanha ali, tem uma mina de catério puro. Tá? Então, todos os itens básicos pra ter um bom começo no jogo são puros aqui em volta. Todos? Todos, tá? Aqui em volta. Menos o calcário, né? O calcário, a mina ali é normal, mas é mais que o suficiente também. Tá? Fora isso, o petróleo. Naquela direção lá, o petróleo fica a 1.200 metros de distância. Porém, é uma mina pura também de petróleo, tá? É uma poça pura de petróleo. Então, aqui, o bioma do deserto, cara, eu acho, na minha opinião, tá? Que é o melhor bioma aí pra você. Se você quiser fazer uma fábrica eficiente e grande, realmente grande, tá? A melhor opção é o deserto. O deserto, realmente, ele dá de mil a zero, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha... Vou iniciar, né? A minha base. Aqui nessa intersecção aqui, entre aquela... Não, desculpa. Aqui não. Ali em cima. Entre essa mina aqui de cobre puro, tá? E essa mina de ferro puro ali em cima. Tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar a base. Ele tá falando pra eu apertar o C aqui pra ver os negócios. Apertar o E pra... Pra mandar o... Pra pegar os recursos nos depósitos, né? Aquelas conversinhas fiadas de sempre, né? Vamos começar aqui pra sair ali do encontro e minério de ferro. Vamos pegar aqui o minério de ferro. Tá? Lembrando que é puro. Cada martelada aí... São seis que vem. Vamos, vamos. Pegamos um pouquinho. Tá bom. E agora vamos iniciar a base aqui no intervalo aqui entre as duas. E aqui é um bom lugar pra começar. Um pouquinho mais longe pra ter espaço de construção. Aí. Ok. Tá? Então, lembrando. Ferro aqui. Cobre ali do outro lado. Duas minas coladas ali uma na outra de ferro puro. Catério puro lá na frente. Carvão lá em cima. E óleo naquela direção. Lém lá na frente. Tá? E também tem outro detalhe, tá? Desse local aqui. Vocês repararam o grande espaço livre que tem pra fazer uma plataforma de construção? Também. Imprescindível, tá? Pra uma base grande. Um local aí livre aí de... Pelo menos no início é que você não gastar muito tempo subindo, né? Subindo, tá? Tem uma boa área aqui pra você construir linha reta aqui e fazer sua produção, tá? É... Vamos lá. Tá construída aqui nossa... Bull, né? Que eu prefiro chamar de hub sempre. Eu sempre vou chamar de hub, tá? Nunca vou chamar isso aqui de bull. Só tô chamando agora porque é o que tá escrito. E vamos lá. Vamos ver. Primeiro upgrade aqui. É... Atualização da bull. Eu falei bull, mas era hub. Tá? Eu preciso de 10 barrinhas. Então, vamos lá. Vamos fabricar as 10 barrinhas. As primeiras coisas aqui não tem jeito, tá? É no braço. Não tem jeito. Tem que fabricar no braço. Lingote de ferro e vamos lá. Ok. Temos o material necessário pra fazer a primeira pesquisa. Coloca aqui o bichinho. E atualizar. Atualizada. Próxima pesquisa. Nível 2. Preciso de cobre, né? Agora eu já tenho o material necessário ali e liberar o construtor. É... Opa. Aí, beleza. Agora nós temos a bancada de profissão e a oficina de equipamentos. Tá? Então, já vamos construir a oficina de equipamento aqui ao lado, aqui, ó. Então, ó lá. O que a gente precisa, por enquanto, ó. Pra fazer a mineradora portátil, a gente precisa de fio de qualquer maneira. Fio e cabo. Tá? Então, de qualquer maneira, a gente tem que ir lá e pegar o cobre na mão a primeira vez. Não tem... Não tem... Não tem pinote, tá? Não tem o que fazer. Vamos até o cobre. E vamos pegar... Eu tô tentando mostrar pra vocês uma maneira eficiente de começar, tá? É... Primeira coisa é a barra, né? Agora a gente precisa do cobre. Não tem jeito. Então vamos minerar um pouco de cobre. Pra continuar a nossa produção. Com o cobre a gente já coloca as mineradoras já. E aí o jogo já começa a evoluir um pouco mais rápido. Não precisa da gente ficar aqui se matando aqui. É... Batendo no minério. Tá? Já vai... Já agiliza muita coisa já. Pegar a mão um pouquinho. Pegar uns... Uns 70 aqui de cobre. Acho que tá bom. Tá ótimo. Voltando pra hub. Tá falando pra escanear por recurso. Vamos escanear pelo minério de cobre. Construir o workshop. Já construí. A mineradora... Mandando construir a mineradora... É... A mineradorazinha, né? Já vou construir também. E construir o smelter pra automatizar a produção de... É... De... Lingotes, né? É... Quer mais? Usar o... 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 O gerador a biomassa que tá ali pra produzir energia pra isso. Então vamos primeiro produzir aqui nosso... Cobre. Os fios e os cabos, tá? Também. Eu vou usar aqui... Vou deixar uns... Quer dizer, aqui eu vou fazer tudo de fio, né? Porque eu preciso de... É... De fio pra fazer cabo. Vamos fazer tudo aqui o minério de... De cobre. Ok. Tá bom. Eu fiz só 20 fios, tá? Que o cabo... Eu fiz só 20 cabos que o cabo também não é tão necessário assim, tá? E aqui eu já vou meter logo... É... Umas quatro logo aqui. Ah, preciso da plaquinha também. Desculpa. Vou pegar aqui mais um pouquinho de... Como eu já fiz uma... Eu já vou colocar ela aqui, então, no ferro. Perder tempo, não. Ela minera muito rápido, tá? A mineradorinha portátil aqui... Ela é muito boa. Pronto. Mete bronca aí. Vou pegar um pouquinho aqui, enquanto ela não começa a trabalhar. Eu preciso agora de placas, né? Eu fiz poucas placas. E também pra fazer a atualização ali, eu preciso de 50 fios e 10 barras e 10 placas. Então... Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Ela minera rapidinho, então já vamos aproveitar aqui. Ok. E vamos produzir placas agora. Opa, passei direto. Produzi umas plaquinhas aqui. Primeiro o lingote, né? Não tem jeito. Pronto. É... Pra acelerar o processo... É... Infelizmente, eu acho que no momento... Ele tá falando pra eu construir o smelter, né? Mas eu acho que... Deixa eu ver se vai ser uma boa ideia. Eu tenho... Eu vou fazer a pesquisa primeiro aqui. Peraí, da hub. Level 2. Level 3, no caso, né? Pra poder pesquisar o level 3. 50... Eu não fiz as placas. Vamos lá. Placa... É... E o... Barra. Vou atualizar aqui. E aí liberar uma pancada de coisa. Olha lá. Novas construções, novas partes, novos recursos. Agora eu posso procurar por... Opa. Assim que eu acho que ele tá o botão. Agora eu posso procurar por calcário. Que eu já sei onde tá. Tá longe, mas não tem problema. O calcário é... A produção dele é... É bem de boa. Ok. Vamos lá. Agora a gente tem energia já. E eu posso começar já a produzir os... É... Automaticamente, né? Os... Os lingotes. Tá? E já também, já colocar o construtor pra poder começar a fabricar as coisas automaticamente. Pra não ficar perdendo tempo. Como a gente ainda não tem a mineradora, então não tem jeito, tá? Tem que construir aqui e ir colocando manualmente. Ah, faltou fio. Deixa eu ir pegar... Deixa eu fazer agora mais mineradoras. A mini, né? Essa daqui. É... Precisa de fio. Vamos lá buscar. Ok. Pronto. Agora temos... É... Mais mineradoras. Né? Eu fiz mais robôs aqui. Tá lá. Eu fiz mais quatro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui... Opa, tem que pôr na mão primeiro. Isso eu acho um erro gigantesco. Eu vou pôr aqui mais... Dois aqui que eu vou precisar de muito mais ferro. Aí, ó. Eu tô com o negócio na mão e não consigo colocar porque tá travado ali, ó. Obrigado. Aí, ó. Vou deixar três aqui. Minerando aqui. E aí, sobrou dois. Um eu vou colocar no cobre, tá? E um eu vou colocar lá no calcário. Mas no calcário, eu só vou colocar quando eu puder construir... É... É... Quando eu puder construir já lá toda a parte já de produção pra produzir o cimento já lá. Entendeu? Pra não ficar perdendo tempo. Tá? Depois eu trago o cimento mais pra cá, pra perto da base. Tá? Porque é lá na frente que tá o calcário, tá? É... Eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano, ali em cima... Eu posso estar enganado. Mas eu acho que é uma mina de calcário. Eu vou lá dar uma olhada. Eu não lembro de ter ido lá. Mas se não é uma mina, eu acho que é só um... Vou dar uma olhada aqui, nessa parte aqui. Eu não lembro de ter vindo aqui. Ah... Não, aqui não é nada. Ali em cima ali onde tá aquela pedra ali, ó. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é... Se não é uma mina de calcário, é um... É uma pedra de calcário. Cara, eu vou lá dar só uma checada, só. Só pra eu ter certeza. Porque se o calcário estiver ali, aí se tornou o spot perfeito pra iniciar o jogo, né? Vou subir lá. Se der pra subir, né? Eu nem sei se vai ter acesso por aqui. Tô subindo aqui na orelhada. Ó, aqui mesmo não tem, ó. Sem equipamento aqui não dá. Sem construir fundação... Ou rampas. Não tem subida aqui, pelo menos por enquanto. Ó, tem um minério aqui. O que que é isso aqui? Calcário puro, ó. Vou pegar esse calcário aqui então, já que ele tá aqui. Mas não é uma mina, né? É só uma pedra de calcário. E não me ajuda muito. Na verdade, não ajuda nada, né? Essas pedras separadas, espalhadas no jogo aqui é inútil. São inúteis, né? Tá? Não tem nada além disso aqui. Ali é uma caverna, tá? Tem micélios ali dentro. Por isso que eu falei que o mapa é muito bom pra iniciar. Que você sai do lado de uma caverna com micélios, tá? Pra quem não sabe, o micélios aí é pra fazer produção de tecido. Né? Depois é usa pra fazer a máscara, fazer paraquedas e tudo mais. Continuar descendo lá. E vamos agora colocar uma mineradora no... Uma mineradora no... No cobre. E uma mineradora no calcário. Não, no calcário não. Duas mineradoras no cobre e por enquanto nenhuma no calcário. Calcário eu só vou lá quando eu tiver no esquema. Deixa eu pegar aqui você e passar pra cá. Dá pra apertar o shift direto ali que ele vai pra mão, tá? Aí, vou colocar duas aqui. Vou pegar um pouquinho de cobre e pegar daqui. Prontinho. E vamos voltar pra base. Ah lá, tá escrito ali, ó. Use construtores para automatizar a produção de peças simples. Construa postos de energia para ampliar sua rede elétrica. Aumente sua produção para atualizar mais rapidamente. É exatamente isso que você tem que fazer, tá? Evita de ficar pegando as pesquisas aqui na Hub, tá? Que nem, por exemplo, agora precisa de cimento, placa reforçada, pio e placa, tá? Você pode até selecionar aqui pra deixar marcado ali pra você. Mas evita de ficar fazendo essas coisas na mão, tá? Sempre prioriza por automatizar a produção das coisas, tá? A não ser que não tiver como mesmo você automatizar, tá? Aí você... não tem jeito, vai na mão, tá? Mas fora isso, evita de ficar fazendo as coisas na mão, tá? Dá sempre prioridade pela automação. Que nem aqui agora. Eu posso construir já a parte de automatizar isso aqui? Posso. Então eu vou fazer aqui. Eu vou meter logo uma virada pra cá mesmo. Deixar ela aqui. Depois eu vou trocar de lugar, tá? Então não importa muito onde eu vou colocar aqui. Não, eu vou colocar uma só aqui por aí. Vou colocar duas aqui. Na verdade, eu vou pôr três. Por quê? Porque eu tenho três mineradoras ali. A construtora agora, nós temos um detalhe aqui, tá? Na construtora. Cadê? Aqui. No construtor, na verdade. A gente precisa de três placas reforçadas. Então aqui, vale a pena você fazer... Que nem eu quero construir três. Opa, fui no lugar errado. Então aqui vale a pena você fazer nove placas reforçadas. A primeira eu preciso do parafuso, é claro, né? Tem que fazer manualmente. Tá? Eu posso clicar aqui no construtor aqui, ó. E colocar aqui. Eu preciso de três construtor. Então eu coloco três aqui. Aí o jogo me mostra o que que falta pra mim. Pra mim falta três placas reforçadas, tá vendo? Nove placas reforçadas. Aí eu venho aqui agora e produzo as nove, ó. Tá vendo? Ele vai aumentando ali na lateral, ali, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Agora eu consigo fazer três. Aqui eu não preciso colocar nada ainda alinhado, tá? Eu só preciso produzir pelo menos por enquanto. Os três materiais básicos separados. Dois. E três. Certo? Não tem problema um lado aqui, tá? Depois eu vou trocar toda essa parte aqui. Mas aqui o lado não tem importância. Ó. O construtor. Um eu vou colocar a placa de ferro. Tá? E no outro eu vou colocar a barra de ferro. O outro ali seria o correto eu colocar o parafuso. Mas por enquanto eu não vou nem ligar ele na energia. Tá? Vou... Esse daqui vai produzir tudo lingote de ferro. Lingote de ferro. De lingote de ferro. Tá? Exigência de eletricidade, tá? Cada um aqui exige quatro. E aqui, cada um exige quatro também. Tá? Então aqui, ó. São um, dois, três, quatro, cinco, seis equipamentos. Tá? Pra ligar tudo isso. Quatro megawatts, né, claro? Pra ligar tudo isso aqui na eletricidade. Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte. Então um desses aqui vai ter que ficar desligado. Qual que é? Por enquanto o do parafuso. Tá? Então eu vou pegar aqui a parte de energia. Tá? Vamos usar a eficiência máxima aqui. Tá? E vou ligar cinco equipamentos. Eu vou pôr o poste aqui. Peraí que eu não tenho cimento. Ah, esqueci. Eu tenho que buscar cimento. Peraí só um minuto. Tô viajando. Não preciso buscar cimento nenhum. Tá? Eu já tenho o calcário aqui que eu peguei ali em cima ali da mina pura. Então aqui é só fabricar o cimento. Fazer aqui o cimento. O cimento sempre faz o máximo possível. Tô viajando. Peguei calcário ali e já ia esquecendo. Tá vendo? Ia lá buscar, ia colocar até lá a mina de calcário lá embaixo, lá de bobeira. Tá? Então aqui nós vamos separar agora a linha de energia. Então eu vou colocar um poste aqui. Esse poste pode ligar três. Então eu vou colocar o outro poste aqui. E esse poste aqui pode ligar mais três. Eu posso ligar todos na energia? Posso. Desde que eu não produza em todos. Desde que eu produza só em cinco. E aí eu vou estar usando a minha eficiência máxima. Peraí que aqui... Ah tá, já tem quatro aqui. Peraí, faltou algum aqui, né? Não. Mais um. Três. Ah, tá certo. Quatro. Cinco. Aí, tá certinho. Tá dois postes e cinco máquinas. Ok. É que uma vem daqui do gerador. Tá? Venho aqui agora. Cadê? Ah tá. Evita usar as folhas, tá? Já parte direto pra biomassa. Eu já fiz aqui todas as folhas que eu peguei. Eu já fiz a biomassa. Então cabe 200 biomassa no gerador. Então evita usar as folhas, tá? E tenta se manter eficiente, pelo menos aqui no início do jogo, na produção de energia. Tá? Que no caso aqui eu vou estar consumindo 20 megawatts assim que eu ligar tudo lá. No momento não tô consumindo nada, tá? Mas agora, na hora que eu começar aqui essa produção aqui, ó. Eu tenho espaço no inventário? Tenho. Eu vou pegar agora aqui. Pegar o ferro aqui. Mais 100 aqui. Mais 100 aqui. Tá? Eu fiz besteira aqui em uma coisa, né? Eu liguei esse aqui, mas esse aqui não era pra ligar. Eu vou desconstruir esse fio aqui. Opa, sem travar, jogo. Calma aí. Calma aí. Ali, obrigado. E vou ligar aqui de volta. Pra que esse aqui também produza. Certo? E agora aqui, minério de ferro em todos. Minério de ferro. Minério de ferro. E... Minério de ferro. Com isso, a gente já economiza muito tempo. Só de fazer isso aqui, a gente já economiza muito tempo, tá? Tá vendo? Rapidinho tá produzindo os lingotes. E aqui já tá produzindo já mais minério de ferro. Tá? E aqui as construtoras só tão esperando o material agora. Entendeu? Esse lingote que tá sendo produzido aqui. Se eu tivesse batendo ali na mão lá. Nossa, ia tá demorando demais. Tá? Então, é sempre melhor você automatizar, tá? Do que fazer na mão o item. A não ser que não tenha jeito, tá? Então, eu vou ficando por aqui nesse episódio. Tá? Pra os episódios não ficarem longos demais. O que eu já vou deixar preparado aqui? Eu vou deixar preparado a parte da produção aqui de placas e... Placas, barras e parafuso, tá? E provavelmente eu já vou deixar a hub pronta já. Tá? Pra iniciar o próximo episódio. Porque aqui é só ir produzindo recurso e pesquisando. Então, não tem muito segredo, beleza? Então, a gente se vê... A série mesmo só vai começar quando iniciar a construção da base pra lá, né? Eu tenho planos aí de uma base modular. Um elevador de recursos aí. Com elevador muito da hora aí que eu tô desenvolvendo. Baseado em coisas que a gente vai vendo aí na internet e em ideias próprias, né? Porque é muito difícil você falar que uma coisa foi você que criou nesse tipo de jogo. Beleza? Mas, devagarzinho a gente vai chegando lá na base, tá? A gente tem todo esse espaço aqui pra frente aqui pra construir e pra cima também. Ok? Então, a gente se vê no próximo episódio de Satisfactory. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus